E aí força feminina, vamos assim ó Vem, 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 vem com as meninas Vem, 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 força feminina Vem, 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 vem com as meninas Vem, 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 força feminina Catanina e Daiane, Catanina e Daiane, Catanina e Daiane Anaquinha e quietezinha Gleice, Gabi e Nayane E a Iane da Serrinha Com a Carol e a Bambra Se tentar levar sacode Angelzinha e Josiane É a morte do metró Daniele do Carlito Fica só no sapatinho Maiara na Cajazeira Lani no Acaracuzinho Na Malvina tem a Anne Na Juremba tem a Kel A surfista do Zé Walter É da morte até no céu E lá em Minas Gerais Bora a tatuadinha Vanavara, Luaninha Aquiraz é a Kelzinha E lá no Monte Castelo Mariana no esquema Tem a lei de Ailinha Bonde do Jardiracema Oitão Preta é a Paulinha Não arrega pra ninguém É a força feminina No passinho do vem, vem, vem Então vai, vai Vem, 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 vem Vem com as meninas Vem, 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 vem Força feminina Vem, 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 vem Vem, vem com as meninas Vem, 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 vem Força feminina Vem, 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 vem Gleice, Gabi e Nayane E a Iane da Serrinha Com a Carol e a Pamela Se tentar levar sacode Angelzinha e Josiane É a morte do metrópole Daniele do Carlito Fica só no sapatinho Maiara na Cajazeira Lani no Acaracuzinho Na Malvina tem a Anne Na Jurema tem a Kel A surfista do Zé Walter É da morte até no céu E lá em Minas Gerais Mora a tatuadinha Guanabara, Luaninha Aquiraz é a Calcinha E lá no Monte Castelo Pariânia no esquema Tem a lei de Ailinha Bonde do Jardiracema Oitão Preta é a Paulinha Não arrega pra ninguém É a força feminina No passinho do Vem, Vem, Vem Então vai, vai Pode parar porque agora É a vida das danadas Vem, 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 vem Vem, vem com as meninas Vem, 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 vem Força Feminina Ei! Olha o céu, olha o céu A ativadora é doidura Vem, 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 vem Vem com as meninas Vem, 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 vem Força Feminina É sim, negu É a força feminina Tamo junto e misturado, hein O bruxo da internet É sim, neguinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Obrigado.